Os testes de HIV, sífilis, hepatite B e C são oferecidos em mais de 50 unidades de saúde municipais de Goiânia, incluindo as emergências. A Gabriela, que é enfermeira, fez a coleta de sangue. Profissionais de saúde têm contato com os pacientes, então às vezes a gente tem contato com esses fluidos, com secreção contaminada, é importante mesmo realizar o teste. A testagem que está disponível para toda a população é intensificada agora no dezembro vermelho, mês que marca a luta mundial contra AIDS, HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Por isso, uma testagem rápida em grande escala é realizada em todas as regiões de Goiânia. Marília é gerente de vigilância de doenças e agravos da SMS da capital. Conta que os agentes de saúde vão ajudar a informar sobre a programação semanal nos bairros. No caso da descoberta de alguma contaminação, o paciente é encaminhado para tratamento. Terá o atendimento com o infectologista e também esse paciente será acompanhado, feito outros tipos de exames mais específicos, como carga viral. E ele também terá ofertado a sua medicação de forma 100% gratuita. Segundo a SMS da capital, 131 pessoas foram diagnosticadas com AIDS em 2020. Em 2011, eram 365, o que significa o menor número da última década. Para HIV, foram 446 casos. A última vez que o dado tinha sido menor foi em 2014. A prevenção é o melhor caminho, mas o HIV não é mais uma sentença de morte. Até mulheres podem ter filhos sem que eles nasçam contaminados. Até antes do dia 30 de novembro, esse indivíduo, essa pessoa, ela tomava dois comprimidos ao dia. E agora a Anvisa regulamentou para que apenas um comprimido seja ofertado. Então, é uma notícia que chegou para nós agora também, que a Secretaria está aguardando mais dados do Ministério da Saúde para já ofertar mais essa facilidade para a população. Essa mesma campanha acontece em Aparecida. Se você tem interesse em fazer o teste, procure uma unidade básica de saúde no município de Aparecida de Goiânia. Todas elas é porta aberta, ou seja, você não precisa marcar para realizar os testes. Senador Canedo também está oferecendo a testagem rápida. O resultado sai no máximo em 20 minutos. Está sendo realizada a testagem rápida em todas as 23 unidades básicas de saúde. O teste é simples, rápido, sigiloso e seguro. Quanto antes o diagnóstico, maior a chance de uma vida sem interferência das doenças. Por isso, a importância da prevenção. O correto é a população já se prevenir, né? Está realizando esse teste para fazer um acompanhamento. Quanto mais cedo descobrir alguma alteração, é mais importante para fazer o acompanhamento certinho, medicação.